Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar para vocês algumas informações muito interessantes a respeito de envelhecimento saudável. Como que a gente pode fazer? Eu estou aqui com a doutora Solange Moreira, que é minha parceira de trabalho aqui e ela trouxe algumas ideias muito interessantes com base em um livro especialmente e com base na prática, na vivência que ela teve, né Solange? Sobre esses temas vistos lá nesse livro e é muito interessante, eu achei muito interessante conversando com ela e a gente teve a ideia então de gravar um vídeo para trazer para vocês aqui essas informações, trazer algumas ideias. Espero que vocês gostem, tá pessoal? E é isso, Solange, como é que é essa história de ponte da juventude? O segredo aí, olha sempre, conta pra gente. É isso mesmo, esse exercício são cinco ritos, né? Chamados cinco ritos tibetanos. São exercícios físicos que eles praticam diariamente e que ficou assim guardado, escondido secretamente nos tempos do irmão Moé por muitos anos. Sim. Isso abertona pra nós esses detalhes através do livro esse que você falou que é a fonte da juventude. Ah, interessante. Então é um livro chamado Fonte da Juventude, tá disponível para quem quiser comprar, né? As livrarias todas têm traduzido, inclusive, e ele trata de alguns ritos, né? De movimentos, né? Isso, isso mesmo. Ele explica. Primeiro ele conta a história de um coronel que teve uma experiência na Índia, né? Com esses cinco ritos, esses exercícios ele praticou vários anos e também ele explica como fazer esses exercícios. Parece que ele, quando voltou ao convívio, as pessoas notaram que ele tinha rejuvenescido, é isso? Sim, isso mesmo. A primeira vez, né, quando eu estava lá no livro, a primeira vez que houve esse encontro com o autor do livro e esse coronel, ele aparentava 70 anos, mais ou menos nessa faixa. Depois de quatro anos que ele se encontraram, e ele aparentava, acho, quatro anos mais jovem, e também a saúde deverá ver melhor. Isso é um dado bem documentado, Solange? É, é uma vivência que ele teve, né? E está bem documentado, parece que tem dados, né, relatos. Tem imagens também dele? Do coronel, você sabe? Não, no livro não tem. Não tem. No livro tem as imagens dos exercícios mesmo e a história dele. E ele, assim, depois de todo o processo, de ver o resultado, ele ainda continuou dando aulas, né, sobre esses exercícios. Entendi. É, uma coisa dá pra gente imaginar, porque a gente sabe que rejuvenescer as articulações é possível? Sim. Como isso é possível? Porque uma vez que você tem um bloqueio de articulação, ela começa a ficar rígida e isso é sinônimo de envelhecimento articular. Exato. Logo, se você dá movimentos, devolve os movimentos da articulação, diminui a rigidez do corpo e melhora os seus movimentos, logo você está rejuvenescendo o corpo. Exato. Então, a gente pode entender que tem certa lógica, né, mas o que mais que esses exercícios ajudam o corpo da pessoa? Já lembro depois desse livro. Sim. Esse giro, né, esse giro, ele vai diminuído de velocidade. Então, aí a pessoa vai adoecendo, vai envelhecendo, que é diferente quando jovem, né, esse giro, ele é bem mais veloz. E se a gente comparar, assim, né, eu não consigo entender profundamente ainda isso, essa comparação. Sim. Mas a gente reparar uma criança, por exemplo, ela é bem mais dinâmica, né, movimenta-se espontaneamente o dia inteiro, né, já à medida que a gente vai envelhecendo, a gente fica com movimentos mais rígidos e muitas vezes até é conhecido, por exemplo, pela eutonia como movimentos estereotipados. São movimentos rígidos, a gente só senta, levanta, anda, faz as atividades de maneira repetitiva no nosso dia a dia e aquilo vai imitando uma série de movimentos, possibilidades de movimentos que nós temos, né? Dens de movimentos. Exatamente. E eles dizem que isso tem conexão também com os centros, os chakras. Isso, isso. E esse giro, né, dessas bordas, ele, além de equilibrar a parte energética, os pontos centrais energéticos, ele também regula a parte hormonal. E regulando a parte hormonal, tudo, né, volta a ficar melhor, né, tanto físico quanto a saúde, que foi o que aconteceu com esse coronel e com todos que fazem, né, interessante. Agora, esses movimentos, pelo que eu andei vendo, depois a gente vai mostrar esses movimentos pra vocês, pra vocês entenderem e conhecerem. Mas eles são muito parecidos com movimentos de yoga, né, são bem parecidos, bem parecidos mesmo com os movimentos de yoga. Alguns até são movimentos típicos de yoga, né, pessoas, assim, que fazem ele, que já fez o yoga, né, reconhecem a onda, esse é do yoga. E no livro mesmo ele fala que são exercícios parecidos com o yoga, né, e tanto que ele é que é uma concentração na respiração e tudo mais. Entendi. Entendi. Bom, interessante. Vamos praticar, então? Vamos, vamos fazer. Quem tiver perguntas sobre esse assunto, sobre esse tema, pode deixar nos comentários aqui, né, a professora, a doutora Solange vai nos ajudar a esclarecer esse assunto. A gente sabe que é um assunto que extrapola um pouco o nosso campo de pesquisa, né, até mesmo o nosso campo de medicina ou de fisioterapia baseada em evidências. Isso aqui é um adendo, né, a gente tá oferecendo pra vocês uma degustação de um conhecimento milenar, né, que a gente tem aí. Algumas pessoas já podem ter tido vasta experiência nesse assunto, não é especificamente a nossa área, né, mas a gente achou interessante esse livro como mais uma informação interessante. A gente também achou muito bacana os exercícios, a gente vem experimentando eles aqui nos nossos grupos de trabalho aqui no corpo. Então, é por isso que a gente resolveu trazer pra vocês mais esse tópico, né, mais essa informação interessante. A gente vai mostrar, então, os exercícios. É isso mesmo. A gente vai mostrar, então, vamos lá.